Querido Eduard, a rainha quer que eu escreva e agradeço sua carta, desenhos, fotos e coloridas. Sua majestade ficou satisfeita em ouvir de você e, embora incapaz de lhe responder pessoalmente, a rainha apreciou muito o seu tipo de pensamento por ela no 67º aniversário de sua sessão no trono. Essas são algumas das palavras que estão na carta que o adolescente Eduardo Gabriel Vieira Nazário, de 16 anos, recebeu da rainha Elizabeth. O jovem, que mora em Caçador, foi surpreendido ao receber a resposta de uma carta que enviou à monarca em dezembro de 2018. A carta foi depositada na caixinha do correio da família caçadorense em fevereiro de 2019 e a emoção foi profunda. Primeiro me deu uma falta de ar porque eu nunca imaginei que ela ia me responder. É porque, que nem a avó falou, tem tanta gente que manda carta para ela, ela tem bastante gente para responder. Daí eu não imaginava que ela ia responder justo eu. Eduardo conta que sempre se sentiu atraído pela história da rainha, até que um dia resolveu tentar se comunicar com a monarca. Dentro do envelope, além da carta, continha um desenho em homenagem aos 67 anos de reinado de Elizabeth. Eu buscava sempre ter informação sobre ela e daí que surgiu a ideia de eu mandar a carta. Ela era muito gentil e também porque eu gostava do jeito que ela era, é porque eu gostava do palácio dela, eu gostava, eu achava lindo, eu achava lindo o jeito que ela é, o jeito que ela vivia. Para escrever a carta e encontrar o endereço da realeza, toda a família do Eduardo se mobilizou, mas em especial a ajuda veio da avó Rosilê Isoto Vieira. Eu via sempre ele pesquisando e dizendo que o sonho dele era conhecer a rainha e o palácio, né? Para ele era um sonho e um encanto, né? E daí ele dizendo, avó, será que se eu escrevesse uma carta, chegava lá? Daí eu disse, se você tiver o endereço, a avó vai no correio e pergunta se escrevesse uma carta e colocasse naquele endereço, você conseguia, né? Daí a guria me respondeu que sim, olhou o endereço, tudo certinho, disse, não, pode pôr, escrever e trazer, que a gente manda, daí que ele escreveu e eu levei no correio. E acabou que deu certo que a gente, eu até fiquei meio a apavorar, assim, me deu uma tremideira, um ruim, um pensamento, assim, Nossa, tão longe e de repente está ali na caixinha do correio uma carta. Eu não tinha muita esperança, mas dava esperança para ele. A família caçadurense vive no momento um luto pela morte da monarca, mas Eduardo planeja agora o conteúdo de uma nova correspondência. Mandar a carta para o rei Charles. A gente vai escrever e eu vou colocar no correio pelo luto, né, da morte da rainha e pedir e que ele siga o exemplo dela, né, que ela foi uma boa rainha, fez um bom reinado, né, então a gente também vai incentivar ele a seguir o caminho da mãe, né. Serve de inspiração para mim. Em tudo, nos meus estudos, nos trabalhos que eu faço, eu sempre envolvo ela.